Agora tá? Uhum Que medo, isso que tava gravando Ah, tá aqui, é bem fraco agora Quando eu ganho não tava gravando Ninguém fraco não Ninguém fraco não, ninguém muito forte Goku Black Puta fila roda Esse aqui muito forte Goku Black O Goku se superou completo De primeira Lascou que quando a gente bate nele Sabe aquele vento? Bate não, isso dá muito dano Deixa só com um de vida Aí ele faz assim Não dá pra desculpar Ou seja É impossível Esse aqui é muito chato Porque você não Ele dá de especial Você não consegue mexer Descato Olha lá Olha lá Uma desculpa Ganha de você igual ganha aquela vez Ai Poxa, ficou grave que esse tido não, né? Ai Ai Caramba É você não pode mais Poxa, foi Poxa Poxa Dimi Dimi Ai Dimi Dimi Quem? Isso É a mulher de bolo, né? Toma, 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 ai caramba Ai, nossa Você não vai ganhar de mim não, você só faz Eu te treinei, por isso que vocês conseguem chegar Nesse caso, tem frio Frio? Eu não vou dar, pera Oita Mais que você queira agora Ok, vamos lá Tchau. Descubra! E aí E aí E aí E aí E aí É muito forte esse vídeo aqui. Toma. Toma. Toma, galera. Edi. Toma. Essa senhora olhou. Assis que não? Isso aqui não vai de. Retinho lá. O que a gente vai... A gente Basketira. Tchau, tchau. Tchau.